Fala meu povo, mais um episódio do Podesporte começando, Podesporte que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece os caras vai lá no site deles www.olapodcast.com e confira a infinidade de podcasts que tem lá. Lembrando que o Podesporte também tá aqui no YouTube, na Olá Podcast evidentemente, no Spotify e no Deezer, certo? Hoje vamos conversar, eu apresentei tudo muito rápido porque hoje o papo é com o cara rápido, então vamos lá. Hoje o papo é muito bacana, muito interessante com o meu já parceiro aqui, a gente tava trocando ideia antes, peça rara, vocês vão curtir demais Vinícius Rodrigues, atleta paralímpico e o mais rápido do mundo, bem-vindo cara. Porra, show, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo convite e é isso aí, né, esse título é bom de ouvir às vezes eu até esqueço que eu sou ecodista mundial, às vezes eu paro assim na frente e falo cara, eu sou o mais rápido do mundo. Qual o tempo, qual o tempo? Eu tenho 11,95 por enquanto. 11,95 na categoria tem metros aí, né? Isso, 100 metros. É, depois a gente, durante o papo a gente vai, você vai falando um pouquinho pra gente sobre as categorias, porque eu acho que é importante pra galera que tá vendo entender, né, todas essas classificações que também é um papo polêmico, né, que pô, que culminou na sua medalha de prata em Tóquio, né, a gente fala isso. A prata mais dourada da delegação. A prata mais dourada do mundo. Mas, cara, vamos começar do começo, né? Acho que a gente aqui não tem muita linha do tempo, mas vamos tentar começar do começo. Você, pequeno, infância, saudável, praticando esporte e tudo, conta um pouquinho como é que foi isso, sempre foi apaixonado por esporte, sempre foi, sempre foi ligado a esporte, como é que era isso? Olha, o esporte, ele era aquela válvula de escape pra uma criança hiperativa, né? Então, aí, quando a mãe fala, ah, vamos gastar a energia do filho, né, vamos botar pra fazer algum esporte. Eu sempre vim do interior, né, nasci em Rosana, aí já acabei me mudando ali pra IEP, parte de Prudente, ali em uma cidadezinha de 7 mil habitantes. Então, tinha os projetos da escola, da prefeitura ali, de capoeira, judô, futebol. Então, vivia da escola no período integral já fazia um esporte à tarde. Então, desde pequeno foi assim, né, com o judô. Eu queria fazer um boxe, mas não tinha. Falei, mãe, quero fazer um boxe, pra descarregar a energia, dar uma porrada em alguém. Ah, não, vou fazer um judô. Peraí, mãe, não quero agarrar, eu quero bater alguém. Aí, fui judô, capoeira, mas o futsal foi onde eu me destaquei também. Tinha uns interclasses ali, foi a primeira competição da vida, né, que a gente, pô, aquela emoção da primeira competição, da escola inteira assistindo. Acho que eu tenho três interclasses, então, não era habilidoso, demorei pra entender que eu não era o cara que dribeava bem, mas sempre fui rápido. E a primeira competição, assim, de corrida já foi com 18 anos ali no exército, quando eu me alistei e fiz o serviço militar. Você queria se alistar e queria seguir carreira militar? Sim, queria seguir carreira, entrar na Polícia Federal. Aí, eu fiz o Polícia Militar com 19 anos, com 18, né, quando tava no exército e passei. Então, nesse um ano servindo no quartel, eu já tava meio que me preparando pra polícia. E, pô, foi irado, né, tipo, aquela vivência ali, muita coisa que eu nunca aprendi na vida. É uma escola de civismo, né, acho que tinha que ser obrigatório pra todo mundo, homem e mulher, fazer. É, todo mundo, normalmente, pra aprender, né. Normalmente, todo mundo quer fugir, né, do serviço militar, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes. É, chegaram em mim, naquele dia, o pessoal quer botar uma pressão, né, né, que tem gente que quer fugir de qualquer jeito, e eu, os caras, aí, vai servir, eu vou. Aí, os caras, aí, como assim, quero? Eu quero. Então, é isso. Aí, magrinho, magrinho, cheguei, comecei, sempre treinei desde os 16, tava louco pra começar eu tava na academia já, desde pequeno. Aham. Aí, não parava, cara, jogava bola todo dia, tipo, eu brinco, assim, que falo com minha mãe que futebol não deu certo, mas dá bem que o filho dela virou atleta, né, acabou que deu tudo certo no final. E, enquanto esse período curto que você passou no exército, você praticou esporte lá dentro também? Sim, eu acho que no TAF do exército foi onde eu tive essa primeira vivência de correr com torcida, né, teve flexão, barra abdominal e o suicídio, né, que a gente fazia, tinha tudo várias, no TAF lá, e foi no TAF que eu, pô, cheguei fazendo 12, terminei fazendo, tipo, 17 barra. Então, aí, eu acabei ficando em segundo no quartel, numa prova bem pegada ali, onde eu e um atleta já, tipo, damos duas voltas na turma ali, uns 11 minutos, e a regra era, no final dos 12, quem terminasse na frente ganhava, né. E eu vim no vácuo dele ali, uns 11 minutos, o ritmo forte demais, e eu sem relógio, vacilão. Na hora que eu subiapitou faltando um minuto, né, hoje eu sei que era o 300, né, que é, tipo, a reta, a curva e a reta. Sim. Que a gente tava correndo numa prova. Na época você não fazia carvão, nem sabia, não sabia. Só corria. Só fiz volume, só rodava, ia pro parque, rodava 10k todo dia, fazia barra pra caramba, eu não sabia o que era periodização. 10k todo dia. Era maluquinho, cara, acordava 4 da manhã, pedalava, ia pro quartel, voltava, trabalhava na oficina, saía, tomava um café e ia rodar no parque. Fiquei um ano nesse ritmo ali, sabe, que era uma rotina de atleta, eu não sabia, né. E nessa, nessa vivência ali, eu lembro muito, mano, que quando eu passava assim, na hora que tava arquibancada, todo mundo gritando, aquela... Foi a primeira vez que eu senti esse negócio de arrepiar e falava, caraca, o bagulho... Tava ali dentro de você, né. É, e eu tenho um bagulho que depende só de mim, então o esporte individual me pegou muito, né. E eu guardei muito esse dia, né, que depois que cruzei a linha de chegada, eu passei, cruzei na frente dele, assim, na reta, entrei 50 metros na frente, ah, cruzei a linha, desmaiei. Aí o cara desmaiou na minha frente e andando, aí como ele desmaiou na minha frente, ele ganhou. Porque ele terminou na frente. Aí eu, cara, que isso. Eu falei, todo mundo já me levantou como se tivesse ganhado, mas na hora do VAR ali, como ele desmaiou na minha frente, ele ganhou. Que merda, né. E eu, porra, que a primeira prata da vida já foi assim, né. Porra, né, que sacanagem. Que lição, que lição. Falei, agora se for pra desmaiar, vou desmaiar lá na frente. Puta merda. E aí, cara, sua história, né, acho que no esporte paralímpico se inicia bem nesse momento que você tá no exército, aos 19 anos, que você sofre o acidente. Foi, duas semanas depois. Conta pra gente como é que foi, como que foi no dia, né. Acho que é importante, gente. Já deve ter falado isso três milhão de vezes, né. Mas fala três milhão e uma, por favor. Um pouco no começo nós chorávamos, né. Agora vai. Agora é rindo. Oito anos depois a gente fala rindo. Eu tinha me desligado, né, que eu tava pra entrar na polícia, então não cheguei a, num caso, assinar como soldado da academia, senão poderia ter um aposentado pela polícia. Mas aí foi, tipo, daquela coisa que já tava, tipo, escrito, né, pra acontecer, né. Eu fui em dezembro ali, dia nove de dezembro, uma da tarde, tava trabalhando. Trabalhava na Porto Seguro, fazia vistoria e orçamento da oficina. E no meio-dia o carro da oficina parava, eu falei, ah, vou lá pegar umas peças, adiantar pra quando o mecânico chegar do almoço, eu já liberar o carro. Então eu sempre fui já mais acelerado nisso. E fui, uma horinha da tarde, só que o trânsito em Maringá é meio absurdo, o pessoal é meio muito barbeiro. E aí eu vi que o cara sinalizou quem entrar, tinha duas mãos, ele não vai pegar duas mãos da vez, ele vai pegar a direita, tem a esquerda ainda só pra mim passar. Fiquei tranquilo, na hora que eu olhei, ele já comeu duas mãos da vez, acabou batendo na roda da frente, eu fui arremessado por cima do carro, aí foi tipo o Anderson Silva, aquela canelada que ele deu na, só que eu dei na placa do canteiro central. Ah, não foi da pancada do carro? Isso, não. Foi da... Aí eu tava entre a placa e uma árvore, então acho que a placa me salvou de uma lesão na medula, algo mais grave, então o impacto ficou todo na perna praticamente ali, já amputou na hora. Você tava rápido? Tava nada, tava uns 60, acabado de sair de um semáforo, então ali o limite era assim, 60 por hora. O cara parou pra te ajudar? Parou, ele ficou em choque, né? Tipo, não julgo muito ali na hora, porque acho que o choque trava todo mundo mesmo, mas no pós ali ele não foi tão bacana também não, achando que tava certo, enfim, mas tinha vídeo tudo filmado, até eu usei no processo contra ele. Ah, se processou ele? Sim, a Brasília é um pouco mais difícil, já são nove anos ainda não tá finalizado. Tipo, finalizou uma parte só, que é da seguradora, ainda mais falta ainda a parte dele. E... Aí no trauma já fui, acho que eu falo que já fui esperto, né? Já caí na frente já do pronto socorro. Foi bem na frente? Ah, vou cair aqui, né? Socorro foi rápido, tipo, o pessoal da Unimed me atendeu rapidinho lá. Na hora que o SAMU chegou, já tava saindo da ambulância, que eu peguei a femoral, então o risco de hemorragia ali era muito alto. É, eu vi no seu documentário que o ortopedista médico fala isso, né? Que você tava estável, mas era um risco muito alto por causa da hemorragia. Então, a trauma foi no meio da canela, então eles optaram por desarticular, né? Fazer uma desarticulação no meio do femoral, porque ia ficar um coto muito curto, não ia ficar uma protetização, a protetização não ia ficar tão boa. Mas a cirurgia foi perfeita, tipo, eu tenho uma alavanca muito boa na minha classe, isso me ajuda muito, porque eu tenho um coto maior, então isso me ajuda a ter um domínio melhor na hora de correr. Então, é amputado no meio do femoral, é isso? Isso, sou desarticulado. E, cara, foi um, lógico, uma barra pesada, né? Que o cara médico chegou em mim, ó, vamos ter que amputar só a perna e tal. Cara, até falaram em reconstruir, tentar, falando, não, mano, não tenho que reconstruir nada, não querer encapitar da bunda, rapaz. Eu já me imaginei com uma perna que só serviria de apoio, né? E falei, não, eu prefiro ficar sem perna do que ter uma perna que não serve pra nada. Entendi. Então, minha habilitação foi muito mais rápida, por causa da, por ser jovem também, facilitou muito, eu tinha 19 anos, e foram três dias de UTI, por causa do sangue mesmo, fiquei amarelão, tive que receber umas seis bolsas de sangue, mas mobilizou a cidade inteira lá, teve bastante doação e tal. Deu três dias de UTI, quarto dia eu tava no quarto, dez dias eu tava em casa, assim, só esperei, então foi tudo bem rápido. Cara, e assim, você falou a recuperação, claro, pela sua idade, 19 anos, né, muito jovem e tudo, mas e a cabeça de um moleque de 19 anos, cara? Tipo, na hora, assim, de falar, caralho, você era um cara que ainda não era um esportista, um atleta, mas, pô, você tinha sonhos que talvez fosse ser atleta, enfim, fosse ser alguma coisa, fosse ser policial, né, federal. Como é que ficou a sua cabeça nessa hora, cara? Olha, eu lembro que esses três primeiros dias foram muito, muito íntimo, eu e Deus e minha família, tipo, sempre fui um cara de fé, sempre acreditei em Deus, e ali foi muito eu e ele, sabe, eu falei, mano, tipo, agora eu não vou conseguir entender, só que se permitiu acontecer isso comigo é porque vai ter algo atrás, sabe, vai ter algo bom, eu não vou reclamar agora, que eu não vou conseguir entender, só vou entregar, tipo, na sua mão, porque já começou no hospital, porque eu não tinha nem plano de saúde, fiquei no hospital particular, meu patrão pagou tudo, tudo, cuidou, fiquei, tipo, fui amparado, sabe, então eu já vi que já, tipo, a parada já tava começando a rolar ali, e eu já orei, mano, pedi uma resposta pra Deus ali, depois que eu cheguei no quarto ali, no terceiro, quarto dia, foi no quarto dia, a Terezinha, foi no dia que eu conheci o Arthur lá e tal, o pessoal. Aliás, grande abraço, Chico, descobri que o grande, grande vinho aqui é parceirão do Arthur Pereira, que jogou comigo, joga na Espanha, abraçou o Chico, que a abrida é Chico, eu falo, Arthur, mas Chico... Isso, isso, tá me devendo um jujuzinho lá. Tá aí, ó, só pagar o seu jujuzinho. E, cara, aí eu acabei conhecendo a Terezinha, né, hoje eu falo aqui no momento mais escuro ali da vida, a gente fica esperando ver anjo, que é da onde vai vir as respostas, né, eu orei pra Deus, pô, manda uns anjos aí que, sei lá, pra dar uma ideia em mim, pra me calmar o meu coração. Aí apareceu a Terezinha, a gente tinha trabalhado já num trabalho voluntário lá do vôlei, fui carregar umas águas no trabalho da igreja e tal, mas a gente nos conheceu, tinha um Israel que era um, que mediou, ele levou ela no hospital lá pra mim, aí ela me levou um moletom dela que ela usou em Pequim, no pódio, e falou, ó, tem um esporte, aí ela me deu um livro com várias modalidades, aí na hora que eu vi já a prótese, tá de rolotado, o olhinho brilhou, né, falei, e esse aqui tem da minha classe? Aí ela pegou, né, ela cega, colocou o voiceover lá, o auxiliarzinho dela falando, ela colocou a minha prova de Londres, 100 metros, eu assisti. Aí eu vi lá o cara amputado, vi o nome, né, já grudei na cabeça, Heinrich Popov, né, que era o campeão de Londres. Aí ela me deu o uniforme dela de Pequim, que eu vi o Cielo, todo mundo usando quando eu era pequenininho na Olimpíada, né, sabe? Aí eu botei aquilo lá, filho, fiquei um mês dormindo com aquilo lá, fiquei igual o Superman, é o peito grandão, falei, virei atleta. Agora vai. E virei a chave, falei, vou virar atleta, vou correr. Assim? Sim, na hora que ela falou, ah, pô, mulher apareceu no quarto aqui. É, igual a história, tipo, às vezes você fica falando, ah, não, Deus vai me mandar uma mensagem. Igual aquela piada, né, o cara manda helicóptero, o cara tá na ilha lá, o cara manda helicóptero, manda não sei o que, não, não quero, Deus vai me ajudar. Aí morre, chega lá, Deus, pô, mandei helicóptero, mandei barco, mandei se você não queria pegar, meu amigo, é um sinal que você foi abraçou. Aí ela apareceu e, mano, isso fez eu girar a chave rapidinho, então, depois dela o pessoal já via, já via com o uniforme, ah, que esse uniforme é, ah, vou virar atleta, então, vou correr. Aí o pessoal, cara, você acabou de perder a perna, mano, tipo, tem quatro dias, moleque, vai te bater a cabeça, né, tá meio doido. Aí eu falei, não, calma aí, né, aí eu fui lá, peguei meu notebook lá, fui lá no YouTube, vi a prova, vi o nome, achei ele no Facebook, traduzi em alemão, falei, ó, tô dentro do hospital aqui, como que faz pra eu não ter essa prótese aí, eu quero correr. Caralho, assim. Aí eu mandei pro Recordista Mundial, que era o Popov. Aí ele me respondeu, cara, uns dois, três dias lá, ó, tem uma clínica em São Paulo, que eles podem te avaliar, se tiver o perfil, eles podem te apoiar. Ah, eu tenho perfil? Lógico que eu tenho perfil, né, tô pronto, eu tô perfeito. Se eu não acreditar que eu não tenho perfil, quem vai acreditar, né. E, cara, deu certo, essa clínica aí, um abraço pro Ian e a Guedes. Até hoje é a clínica que tá junto com você? É, tipo, já, ah, como que você tá? Eu falei, ó, tô dentro do hospital, ainda acabei, tô pra tirar os pontos, né, ah, então começa a fazer seu pós-operatório, prepara o corte, que tem todo um processo e vem pra cá, que vai ter uma clínica de corrida em junho, isso era de janeiro, né, foi dezembro ali. Virei um ano de muletinha, aquela coisa toda, o perrengue, mas já tava com esse na cabeça, já, pô, ia pra academia, queria tirar os pontos, já ia pra academia muletando duas quadras pra casa, porque eu não ganhava com a parada. Eu fiquei mais bravo que eu perdi 10 quilos do que a perna, então eu queria correr atrás de prejuízo, então não fiquei focado tanto no que eu perdi e tal, assim, então foi algo fácil de ter vencido, tipo, meu humor também facilitou a fé e juntou tudo. É, eu acho que, assim, te conhecendo a meia hora, eu acho que a sua personalidade também, né, muito assim, acho que isso, o atletismo também, acho que te trouxe um pouco mais de, como é que eu vou dizer, de uma autoafirmação que é importante pra cacete pra atleta, mas eu acho que nesse momento você já tinha isso na sua personalidade e pro acidente, pra esse pós, esse recente pós-acidente, recente pós-cirúrgico de amputação, pô, isso foi importante pra cacete, velho, que você, né, igual ele tava falando, você é meio Romário da história, né, eu me garanto e vambora. Eu falei assim, é, perdeu uma, tem as duas, eu falei pro meu, o que eu posso fazer, eu assisti uma palestra do cara chamado Nick Vujikiki, que é um cara que nasceu sem os quatro membros, e aquele cara me deu um tapa sem ter mão, ele foi, mano, ele nasceu sem nada, tipo, então acho que a gente só se sente bem quando vê alguém em estado pior, é meio ruim. Só dá valor quando perde ou quando vê alguém que não tem. Pô, a gente tá ruim, teve Covid, mas imagina gente que nasce em zona de guerra e, mano, tem muita situação pior do que a nossa, então vamos, é algo de perspectiva, né. É, olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Ah, perdeu uma, ah, vou acordar com o pé direito todo dia agora, só ter o pé direito, aí eu já ficava... Pode crer. Então, acho que é só, ah, você caiu da moto com a bunda virada pra luna, porque, tipo, ah, o alemão já veio, a Terezinha veio, todo mundo ali, aí eu entendi, tipo, falei, mano, se você quer um plano meu, como que, tipo, o recordista mundial da minha prova e a cega mais rápida do mundo é meus padrinhos, né, que são os dois anjos que eu tenho tatuado nas costas, mas representando eles, que apareceram e me falaram, mano, Deus levantou as maiores autoridades do esporte pra me abençoar. Ué, muito foda, cara. Não tem como isso não ser uma brisa na minha cabeça. É pra mim. Muito foda, muito foda. E depois, deu cinco meses, eu tava do lado do alemão, eu lembro dele, um dia me apresentando, ele riscou assim, ó, tem um 12 e 11. Aí eu, ah, 12 e 11, então vamos... Isso aqui, vamos buscar isso aqui. Vamos buscar. E aí, mas só, tipo, qual foi o seu primeiro contato com a corrida? Tipo, aí você foi pra clínica, né, teve todo esse período, essa clínica que você disse que teve em junho de corrida, você já participou? Sim, então, mas eu tava aprendendo a andar ainda, tava bem recente, tinha um mês que eu andava. É completamente diferente, né, a adaptação. Eu ainda tava bem cru, ainda tava aprendendo a andar, tava com o joelho bem inferior, um pezinho de madeira, então, tipo, aprendi a dirigir o fusquinha pra dirigir uma prótese que tem que ter esse feeling, deu uma máquina ali, já tomava uns rola porque eu não tenho joelho, então tem que confiar na máquina. Mas eu já tava já com o pessoal querendo, ah, vamos fazer vaquinha, quanto que é? 80 mil uma prótese, como que eu vou comprar? Minha mãe tem um fusca, eu vim de família humilde. E eu não vou fazer vaquinha, vou fazer valer a minha fé, né, Deus não é dono do ouro da prata. Eu olhei pra ele e falei, você vai me dar essa perna. Aí eu, no dia da clínica, na hora que eu montei em cima da prótese, que eu falei, mano, cinco meses depois do meu acidente, eu tô aqui em cima da prótese de corrida. Aí foi quando eu chorei de alegria, cara, falei, lembrava muito de onde você colocar a planta do teu pé, tipo, terá teu. Então, mano, eu coloquei a planta do meu pé, minha, não vou deixar os caras tirarem. Agora não vamos levar mais ela de mim, então eu tomei posse ali, isso aqui é meu. E, mano, grudei no alemão, ficava igual um cavalinho novo que aprendeu a correr e chamei a atenção dos caras e eles me apoiaram, ó, vamos te dar prótese aí, se a Olimpíada vai ser no teu país. E, mano, foi o primeiro patrocínio que eu consegui, assim, de desenholo, né, de ser proativo atrás dos caras. E que legal do caralho também da clínica, né, de, porra, de olhar em você, pô, ter um olhar clínico de, porra, esse cara aqui, vale a pena apostar. Hoje, no meio de prótese, existem muitos caras mercenários, sabe, assim, tem gente que tem coração bom, trabalha com a parada de querer reabilitar e voltar a pessoa, a vida dela, porque não é só do alto rendimento, né, tem gente que quer voltar a correr um parque, correr com a filha, brincar, tem vários tipos de, você tem uma qualidade de vida, o cara pode, tipo, ter ficado obeso depois da amputação, que em muitos casos acontece, ou tipo de depressão, algo do tipo, e o esporte dá essa autoestima, né, tipo, as pessoas tendem a se fechar, não se mostrar, eu falo pra você que eu uso bermuda toda hora por caso disso, porque eu, tipo, essa minha versão eu amei, cara, tipo, se eu colocar uma calça parece que eu tô me tampando, tipo, eu fico... Se escondendo. É, então, já é meu cheguei. E a galera olha mesmo, né? É, não, você vai no shopping, você coloca uma câmera escondida, tem um vídeo meu que eu gravei na campanha dos Jogos do Rio, que eu entro na academia com câmera escondida, eu tenho um autoreofilista com nanismo e uma deficiente visual no judô e a gente amassa o trem. Você começa a dar uns tiros lá na esteira, né? Dão uns tirambassos, tipo, essa esteira só chega a 25 por hora, cara, tipo, nunca cheguei no 15, né? Mas já cheguei a 38 por hora na esteira lá no nar amarrado, então, o pessoal não tá acostumado, tipo, se você for pra Paralimpíada, eu mesmo quando virei atleta, eu nunca tive contato antes com pessoas com deficiência, uma, duas assim na escola, mas a pessoa só vai perder o preconceito, só vai entender quando vivenciar. E não tem jeito, rola aquele distanciamento, né? De se falar, putz, o cara é diferente, é diferente. Engraçado é as crianças, né? Quando vai no shopping alguma coisa a ver, a criança já é mais curiosa, o pai já quer meio que puxar a criança, fica perguntando, não. Aí, como que foi? Eu falo, ah, perdi, foi no Rio, o jacaré comeu minha carne. Trabalhava de isca de tubarão, né? Vou pegar os caras. Eu já fico inventando várias histórias, né? Pra tirar uma brisa, assim, eu falei, bem legal. Pô, bacana. E aí, cara, você, aí você colou no cara lá, você colocou a prótese, falou, isso aqui é meu e tudo. E aí, qual foi o primeiro momento que você falou? Então, vamos começar a treinar pra competir, né? Isso a gente, sua amputação foi em 2014, 2015, já começou. E você já pensava em Olimpíada? Já pensava? Ah, eu já tava correndo na cabeça, né? Já tava correndo. Pô, tem dois anos pro Rio, será que dá? Aí eu dá, ah, eu tenho que correr quanto? Eu tenho que ficar entre os seis do mundo pra ir pro Rio. Senão, nem vai. É tipo assim, o Paralímpico. O Paralímpico do Brasil é muito performance, tá? A gente é top set do mundo, então a gente é uma potência. Mas por que você tem que estar entre os seis? Porque... Pra se classificar. Pra classificar, são os seis primeiros. Isso, pro Brasil te levar, você só vai, porque o índice do Brasil é mais alto, assim. Tipo, não leva pra passear. Eu até fico meio assim, pô, se tivesse uma cota de jovens, eu teria ido. Porque, pô, com dois anos de amputação, eu já tava no top 8 do mundo. Ah, você chegou a top 8. É, mas eu tinha 12,80, eu tinha que fazer 12,60 pra ir pro Rio, eu acabei não indo. Eu já pegaria uma final e, pô, vivenciar um límpido em casa. Em casa? Como que foi? Foi bizarro, bizarro. Absurdo, absurdo. Eu fiquei irado, então. Eu fui uma vez assim, mas não queria ficar muito assistindo. Foi sua primeira revolta no esporte? Foi, mano. Foi o meu primeiro não, né? Foi a minha primeira frustração. Eu sempre fui um cara de meta alta, assim. Eu nunca trabalhei com... Ah, mas não é aquelas metas absurdas. Tipo, é palpável. Mas eu saberia que... Meu treinador falou, ó, você vai quebrar o recorde mundial com quatro anos de treino. Porque eu preciso de um ciclo inteiro pra fazer um atleta. Quando eu querer ir lá pra rir de bola agora, eu vou... É, pro seu cara. Sim. Treinando aonde isso? Eu treinei já... Não, nessa época aí você tá treinando aonde? Isso, depois dessa clínica, eu pulei tanto em cima do meu coto, cru, e eu tive uma inflamação. Meu coto inflamou e enxovou. Foi uma prótese, mas o coto sofreu. Aí eu precisei abrir, fazer a cirurgia, abrir, limpar e fechar de novo. Aí nesse um mês que eu fiquei ali me recuperando, foi onde eu já fiz o trampo de arrumar um clube, que é a ADD. Que foi um clube que abriu as portas pra mim. Aonde? Aqui no Jabaquara. Aqui em São Paulo, já. Era o clube onde tinha o pessoal do basquete, onde eu consegui dar o lojamento pra vir. Falei, mãe, peguei a muletinha. Foi da hora morar com os caras? É, cara, eu sempre... Eu tava afim de vir, né? Não importa como. Acho que o exército me ensinou a perder essa... A gente tira esse verniz de enjoadinho ali. A gente mete a cara na lama, na hora que você se lasca um pouquinho, você vai se conhecendo. Você vê os limites de luxo, de tudo. Você se desprende pra um... E é esporte, você sabe, não tem luxo no começo. Ainda mais no esporte paralímpico. A grande maioria das vezes não tem luxo em lugar nenhum, né? Nem no começo, nem no meio, nem no fim. E eu consegui o alojamento. Tinha um salário, comida, almoço e janta. É, fiquei ali um ano. Peguei meu DPVAT e vim pra São Paulo. E sua mãe, tranquilo nessa época aí? Ah, mãe, imagina, o coração de mãe. O filho acabou de perder a perna, ficou deficiente e vai pra capital. Esse doido de pedra vai lá e... E vim, cara. Fiquei um ano ali, treinando no Centro Olímpico, perrengão, horário de almoço dos Olímpicos. Treinava no Solão da Pega, aquecia no asfalto. Mas, mano, eu tava espreendido. Tipo, eu consegui uma estrutura pra correr. Consegui uma academia ali com a doação. Trabalhava, treinava, pô, treinava na Borteca Dourado, cara. Pô, é brilhado. Puta estrutura gigante. E sensacional. Fazia quatro horas ali de ida e voltando dentro de busão e metrô. Mas eu nem ligava pra isso. Falei, mano, isso aí é o processo, né? Isso aí. Foram aí... Hoje eu tô... Tô semeando, tô semeando. Sim, foi o começo. Então, foi bom tomar chuva. Você valoriza quando você tá de carro. Então, tudo, tudo, tudo é o processo. E aprendi muito, cara. Aí, nesse processo aí de ficar fora do Rio, 2016, aí meta, Tóquio. Pronto, vambora. Rio foi a primeira frustração. O Marlos aí como lenha. Em 2017 teve o Mundial em Londres também. Acabei não indo. Acho que tava em quarto daí do mundo. Tinha que ficar em top 3. Porra, sempre... Difícil, né? Puta que pariu. Ainda mais na casa dos milésios aí e tal. Aí, em 2018, bate o recorde mundial. Aí, começou a engrenar. Comecei a fazer a viagem. Em 2018. Mas com qual o tempo? Primeira vez eu fiz 11,99. Porque é na promoção, né? Brasileiro adora promoção. 11,99. 11,99. Caralho, aí eu tô lembrando de quando você viu do recorde mundial a 12,80, não foi? 12,11. 12,11. Ele falou... E eu fui o primeiro cara no mundo a correr abaixo dos 12. Ninguém nunca tinha corrido. Então, na verdade, eu sou o único ainda que correu. E o que esse cara falou pra você? Ah, ele falou, cara, que loucura. Tipo, o cara que eu ensinei, que ele me ensinou a correr, me deu todo amparo. Bateu o meu recorde, já bati umas três vezes, né? Foram cinco, mas homologados foram três. E a gente troca ideia bastante. Inclusive, a parte legal é que depois que a gente fez essa clínica de corrida que foi a primeira no mundo, os caras viram que tem também a parte filantrópica da empresa de poder ter essa experiência de pessoas que nunca correram correr, né? Porra, e se tornarem recordistas. E ele falou, pô, isso aí é um recordista mundial da clínica. E hoje eu voltei do Chile, né? A gente foi pra Buenos Aires já. Então a gente faz essas clínicas de corrida. Ah, legal, cara. E a gente ensina a correr. E hoje eu tô como coach com ele. O mesmo cara que me ensinou, a gente tá ensinando o pessoal a correr. Que do caralho. E fazer essa parada passar pra frente, que eu acho que é a parte mais da hora de tudo. Porra, velho. Demais, assim. Completamente, né? A história... A sua história dentro do esporte como atleta, indiscutível, velho. Acho que todo mundo conhece. Agora, esse lado aí, porra, de ajudar filantropicamente uma clínica que apoiou você lá atrás. Que não tinha perspectiva nenhuma naquele momento. Tipo, poderia ser que você era um cara muito esforçado, afim pra caramba. Mas, tipo, apoiaram você e tudo acreditaram que você seguiu o seu caminho. Aí, 17 Mundial você não vai, 19... 18 eu comecei, aí eu fui pro... Aí já viajei pra Paris, Berlim. Foi a primeira vez que eu viajei pra fora, pra Portugal. Nunca tinha viajado. Aí foi, eu peguei os primeiros GPs. Primeiro Mundial foi em 2019. Aí já fui mistré. Já cheguei como recordista. Cabelo azul, aquela coisa. Campeão Mundial, tô aqui. Mas nunca tinha corrido junto com os pessoal da categoria. Sempre corri aqui no Brasil, né? Então foi a primeira vivência. Que maluquíssica. Acabei fazendo uma saída não tão legal. Quis correr na força, acabou, boom, bronze na estreia. Aí deu pandemia, dois anos de castigo. Tinha pegado um bronze na minha estreia. Tava com aquela... Você já tinha índice, caso a Olimpíada fosse em 20? Sim. Já tinha índice. Já tinha feito, é. Eu pergunto isso porque teve gente... Eu tinha um recorde mundial, aí eu fiz o índice. É, então, porque teve gente que se beneficiou, tanto o Olímpico quanto o Paralímpico, com o adiamento dos jogos. Sim. Então tinha gente que tava lesionada, aproveitou, fez uma cirurgia e conseguiu se reabilitar. Um não tava tão bem e conseguiu fazer uma periodização melhor pra 2021. Mas também teve gente que tava voando e aí quando teve reclassificação pra 2021, não conseguiu. Eu tive a sorte que a equipe do Comitê Paralímpico, a gente ficou... Foi bem organizado, sabe? É, lógico que a gente ficou sem competição, mas eu sou o cara, cara, que na pandemia quem me acompanhou viu que eu não larguei o Osso um dia. Eu treinava escondido, tava com restrição e tudo. Eu achei uma academia lá e um amigo meu que fazia cross também, que era pró. Eu vamo treinar. A gente fecha o galpão, caixinha. Vamo embora. Sempre que eu gostei, tipo, treinar escondido, não preciso de... Tinha um aeroporto lá em Maringá que eu pegava uma graminha, fazia a minha coordenação e me mantive ativo. Com esse bronze na cabeça, né? Que, porra, tem que devolver essa taca que eu tomei lá no meu primeiro mundial, né? E fiquei dois anos ali treinando, mordendo ali. De Dubai até Tóquio, eu não tive um tiro. Teve um, que foi a seletiva pra ir pros jogos. Caralho, você não teve um... Em dois anos eu dei um tiro na prova. Ainda fiz 12,20. É isso que é a pergunta. Fiz 12,20. Depois de dois anos, pum, mas eu sabia que tô aqui, ó. Na hora que abrir a porteira, eu vou morder. Lógico que o ritmo de prova foi algo que também que eu senti, porque eu fiquei... Em Tóquio eu corri 12,05. Eu tenho 11,95, então eu fiquei 0,10 no meu melhor. Se eu parar pra analisar, sem os dois anos de castigo... 10, 10. Pô, a performance é irado. Bati o recorde paralímpico na semifinal e na final. Fiquei felizão com a performance. Mas, mas... Vamos falar de Tóquio, então. Mas fiquei ao 0,1 da glória. É, vamos ao 0,1 da glória. A gente tava falando ali fora e... É um negócio que é nítido, assim, que te incomoda muito, que faz você remoer muito. Isso ainda, né, desce quadrado demais na sua garganta, que é a prata olímpica. Conta o porquê que desce engasgado isso, porquê que não é digerido até hoje mesmo, né? Um ano e pouco depois dos jogos. Porquê que você tem essa prata com gosto de ouro que tá engasgada e que... Ah, o que aconteceu? Ah, aquele... A real, eu gosto de que você... É, a real, cara. A real é que... Quem assistiu o vídeo consegue ver já. E foi uma das perguntas que eu mais respondi, né? Por que aquele cara lá tava com você, né? Por que aquele russo tava com você? Ele tem as duas pernas, né? Na prova ali tava todo mundo com... Tinham nove, oito horas amputados, então... Até eu tava, tipo, meio que na semifinal o ganho dele, então... Mas eu sabia que ele ia me atrapalhar. Eu falei, não, tá tranquilo, vou... Vou fazer minha corrida aqui, vou colar... Vou fazer minha saída boa que ninguém vai me pegar, né? Tipo, depois dos 50 que eu sei que já é uma zona de conforto minha, que é o meu final de prova. Que eu tenho um final de prova muito bom. E eu falei, eu só tenho que acertar meus 50 e fé. E, tipo, na hora que eu vi a linha ali, faltando duas passadas, eu, tipo... Aí eu passo parcial de 1.0 metros, tipo, os 10 metros ali. Então, eu tinha dois segundos de pensar e fazer. Então, eu poderia ter me jogado, mas não me joguei. Então, na hora do photo finish ali, na hora de fazer a chegada... Porque valeu o peito, né? Então, a ponta da prótese passou na ponta, só que meu peito tava levantando e o dele tava descendo. E acabou ficando no photo finish ali por 0.1. E, cara, na hora ali, você fica aquele mix de emoção, né? Tipo, um pouco de raiva, lógico. Pô, a Ayrton Senna ensina a gente escutar o hino, botar a bandeira no alto. Né? Eu falo, a mulher faz a dancinha. Eu falo, a dancinha é só com ouro, não tem dancinha. Tá com a prata, você quer que eu dança? Tipo, já deu no meio da... Tipo, não... Falar que eu fiquei feliz não fica, irmão, porque ninguém fica, né? E eu sou competitivo, você meter um gol no FIFA, na minha orelha, você me gritar, você vai me pirraçar muito. Porque eu sou, mano, não gosto de perder. Quem gosta de perder? Eu tô no esporte certo, porque é isso que me faz ser bom, essa competitividade. E eu pego, não pego leve com o Vinícius nunca, né? E essa parte ruim, eu sempre vou ter que ganhar de mim. Eu vou, minha meta é ganhar do Vinícius do ano passado, que é bater o recorde. Eu falei, meu treinador, eu vou correr 11, 70. E não, você tem que correr 11, 80 primeiro. Não, eu vou correr 11, 70. Anota aí que eu vou dar a minha melhor versão esse ano. E é isso, eu vou pra cima, pra devolver essa pratinha que tá engasgada. Eu não escutei o hino e eu tô ali pra escutar o hino. E aí, assim, só pra galera entender um pouco, a classe... Você me correu se eu estiver errado, tá? Que você, obviamente, entende 10 milhões de vezes mais do que eu. Sua classe é T63. Pra atletas amputados, não importa a amputação. Tivemos superior ou inferior, certo? E esse cara, o russo, o demônio, ganhou o ouro, não tinha amputação. Sim, ele tinha uma deficiência. Uma atrofia na perna, mas... Uma atrofia na perna que classifica ele como 42. Eles sempre correram junto com a gente, mas nunca incomodaram, assim, né? Tinha um tempo ali de ir no Mundial. Então, ele ficou em quarto, atrás de mim, por 0,2. Com 12, 38, alguma coisa assim. Então, ele tirou um tiro da cartola dele lá, que foi o recorde da classe dele, recorde Mundial. E eu fiz o recorde paralímpico da minha, né? Então, fica esse gostinho azido, porque eu performei bem, fiz dois recordes. Você é recordista paralímpico? Fala pro meu neto, pô, fui pra Paralimpíada, fiz dois recordes e fiquei em segundo. Então, não é algo legal de se dizer. É meio... Eu acho que essa regra da classificação, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa da regra da classificação? Mas tem algumas coisas meio que não batem, né? Porra, se você... O recordista paralímpico da sua... Como é que você é o segundo? Não faz... Aí todo mundo lá na prova lá, os adversários falam, pô, você é truly champion, né? É truly champion, é truly champion, mas tá silver aqui. Cadê? Tá o silver na minha mão, pô. Não é o gold que tá no meu peito, então... Mas é, acho que eu olhei pra cima e falei, pô, Deus, você quer que eu faça o quê? Você quer Dubai bronze, Tóquio prata. Tô entendendo a escadinha do pódio pra me saborear cada degrau? Tá bom, então é isso. Chega, né, cara? Mas é isso, então vamos caminhar aqui. Então é que essa é uma lição, tipo, tem... Né, que eu aprendi muito com o Charles ali, né? Tem lição que a gente aprende mais na derrota, cara. Acho que meu treinador falou, ah, se tivesse ganho, você nem ia voltar. Você ia voltar dois meses depois pra treinar. Lógico, você fica um pouco mais... É, dá uma comemoradinha, né? Pô, professor, beleza, né? Dois anos ali sem parar na quarentena, então dá que deu aquele burnout na cabeça, né? A alopecia por estresse causada, que muita gente nem vê. Mas, pô, comecei no Rio, por causa dos jogos do Rio. E tem tão... Daqui a pouco tão... É mesmo? Tem que fazer uma plantinha? É, normalzinho. Mas aí tem que plantar as mudinhas aqui, é só. De boa. E o estresse, ele vem, né, cara? Tipo, eu já jogo, eu sou recurso mundial, tem que ser o melhor do mundo do que eu faço. Onde que não tem pressão nesse nível? Não é brincadeira. Por mais que não tenha a externa, a sua. Sim, muito. Se você luta com você mesmo, quer que seu maior adversário é o Vinícius, cara. Então, é nesse ritmo aí que a gente fica... Essa história da classificação, voltando à história da classificação, o André Brasil esteve aqui, lá no comecinho do Pó de Esporte. Ele também é bem... Ele se aposentou muito por conta da classificação. Porque como é que um dia você é uma coisa e, de repente, o cara decide que você está em outra classe... Isso é inelegível. É inelegível, enfim. A gente tem alguns problemas com alguns atletas brasileiros que sofrem por causa disso. Uma pena. Mas, enfim. Como eu te falei, a sua personalidade é tão forte, tão forte. Tá bom. Vai enfiar. Vai colocar com oito pernas na minha frente. Então, vamos embora, meu irmão. Vamos para cima. Um destrói os caras. Deixaram bem ativadinho agora. É, né? Então, para cima dos caras. Cara, e os planos aí? O que tem aí recentemente, já perto? 2022 já era? Competição? Já acabou o que tinha que fazer? Já está pensando em 2023? Já estamos na preparação da base para o Mundial no ano que vem. Que ano que vem vai ser um plano bom, né? Vai ser Mundial e PAN. Aonde vai ser o Mundial? O Mundial vai ser em Paris. Que vai ser o Jogos também. Então, já vai ser um aquecimento. Vai ser no mesmo estádio e tudo. E o Parapan vai ser em Santiago, no Chile. Em novembro. Entendi. E aí, depois, já vai ter Jogos Paralímpicos em Paris. E o Mundial também em Kobe, no Japão. O Mundial é de dois em dois. Só que esse ano cancelaram. Que ia ser agora em 2020. Aí cancelaram por causa dos japoneses. Não querem que a gente volte para lá. Que esse protocolo de Covid. Eu também ainda estava muito afim. Porque é longe, viu? O lugar é longe. Dois buzão de 13 horas. Bode ação de seis. O apesado, né, cara? Chegou lá mais seis horas de chá de cadeira. A gente colocou muito chá de cadeira, cara. Minha prótese dura 30 horas a bateria. Chegou lá e no Japão já está descarregada. Tem bateria? Desculpa, ignorou. Tem que botar a perna para carregar. Tem o sensor. Mas por que é que tem bateria? Então, tem um giroscópio que analisa a minha marcha. Se eu quiser acelerar, ele copia o movimento da outra perna. Essa aí não é de 80 conto, não, né? Essa aí já é o Minha Perna Minha Vida. Caralho, sabe mesmo, cara? Tem que carregar, USB. E para descer a rampa, né? Tem uma assistência de freio. Tem um hidráulico. Caralho, isso é a Ferrari, cara. Tinha que faltou só o botão, velho. Tipo, dança. Dança. Aperta, ela começa a sambar sozinha. Você está falando que não quer fazer o TikTok? Pô, conversa com os caras. De repente, faz um botão aí. O cara apoia você para dançar. E aí, então, Paris. Aí tem jogos para americanos. Mundial. Jogos e mundial. É, tem dois anos e quatro competições gigantes. Dois anos e quatro competições. Quatro títulos aí. Quatro títulos que você vai trazer. Ainda não sou campeão mundial. Sou recordista, mas tenho um bronze só em Dubai. Ainda não é campeão olímpico. Agora eu vou pegar. Vai ser em Paris. Isso. Caralho, velho. Que massa, velho. E, cara, você é novo pra cacete. Mas você pretende ir até quando nas pistas? Correndo, faz essa conta? Ah, eu botei até 2028, Los Angeles, né? Acho que vou estar lá com 34, 35. Vamos ver como o corpo vai estar reagindo, a cabeça também. Porque depois de toca, assim, deu uma baqueada, sabe? Fiquei meio... Mas ainda eu sei que eu tenho muito leite ainda para tirar da pedra. Mas você ficou baqueado, assim, em que sentido? Você ficou puto com a história? Sim. Com o sistema, obviamente, né? Você me disse que com o cara, o cara não tinha nada a ver com isso, o que ganhou, o bacana que ganhou, o russo. Mas você ficou frustrado com o seu resultado? Frustrado porque você achou que, por mais que você faça, se o sistema mexer em alguma coisinha vai te cagar? Acho que foi muito da expectativa que a gente cria, né? Eu acho que depois que você virar campeão, você virar medalhista na Olimpíada, você acha que vai passar um portal mágico e as coisas vão mudar. Eu sempre preciso dizer isso, né? Quando eu ganhar a medalha, não vai mudar. Mudou? Não mudou nada. Nada, nada, nada? Ah, é cultura, né? É muito cultural. Assim, às vezes, por exemplo, você vai parar para pensar, por que o esporte paralímpico não foi na TV aberta? O Olímpico foi. Nada contra o Olímpico. Todo mundo tem seu mérito. Mas só para voltar por mérito, então, a gente tem mais medalha. Você bota um futebol sub-20, enfim, não sei de onde, 90 minutos lá, mas você não bota uma hora de um... Tipo, quantas medalhas você acha que tem uma hora na Paralimpíada? Muito. Muito, muito. Quantas crianças com deficiência que nem chegou nem a ver, que se passou só no canal fechado. Então, essa janela que a gente... Eu já tenho 12 segundos de janela, né? Que é bem pouco que eu apareço. Sim. Teve um boom nas redes, na mídia e tal. Ajuda pra caramba, porque é isso que a gente precisa. As marcas vão procurar a gente quando a gente tiver um retorno de mídia, né? De campanha e tudo. Isso que ainda tem uma amputação, né? Algo visível, algo que vende bem. Eu sou um cara que se você for fazer uma foto, a campanha é algo que eu sou bem comercial. Mas eu vejo que até dentro do esporte paralímpico tem muito preconceito entre muitos outros tipos de deficiência. É mesmo? Tem deficiência que não são comercial. Por exemplo, você vai pegar um paralisado, uma pessoa que tem um tipo... Não tem uma estética tão legal pra uma foto. Tem... Que eles falam que a gente fica muito mais entre um amputado, um cadeirante e um deficiente visual. Assim, algo do tipo. Mas é... Por exemplo, o Verônica Hipólita, se você pegar um paralisado cerebral... Tem gente que vai olhar pra pessoa e não vai saber nem que ele é paralímpico. Ele tem que ficar provando que ele tem... Se você tá na fila... Tá na fila de um banco ali... Se o cara... Tem gente que... Então tem... É só convivendo. Então você colocando o esporte num canal aberto, a pessoa tendo esse contato melhor tanto na escola, enfim... E é algo mais cultural. Você só vai mudar isso quando mudar o pensamento do povo. E quando você não conquistou o ouro, isso tudo veio na sua cabeça? Tipo, porra, é uma oportunidade de aparecer um pouco mais? Porra, é grana de premiação? Ou foi naquele primeiro momento ali só o... Porra, perdi o título olímpico, sabe? Aquela... Ah, foi tudo, né? Tudo, né? Foi tipo... Mano, eu fui criado no exército. Eu queria ir ouvindo. E quando eu entrei lá na bagulha, eu fui à guerra, mano. Meu país é meu país. É o Brasil. Se pudesse sair na mão lá, eu ia querer sair na mão. Tipo, é que não pode, né? Podia ter o cinco... Podia ser igual o hockey lá, os cinco minutinhos. Final. Pô, ia adorar. Pô, é grande verdade. Então vem, meu irmão. Se o rússio já não tinha uma mão, já ia... Já dava a canelada de carbono nele. Já, eu ia pro UPA. E pronto. Então, acho que... Então, tem esse feeling, né? Esse meu primeiro jogo. Eu gostei muito da como eu reagi. Eu achei que eu ia ficar... Eu não sou de ficar vislumbrado, mas acho que por não estar lotado, eu falei... Falei meio morocochosinho. É, cara. Eu acho que... A gente vê os filmes ali, a gente sonha com esse negócio. Eu tive a oportunidade de jogar os Jogos Olímpicos do Rio. E aí, porra... Daí é foda, porque além de ser os Jogos Olímpicos... Em casa. Em casa. Então, é diferente, né? É o brasileiro. O brasileiro é muito doido, cara. Então, porra, no handball... Uh, vai morrer. No handball teve essa porra, velho. Os caras... Uh, vai morrer. O que porra é isso, velho? Que maluquice. Os caras... Uh, pula aí, deixa o caldeirão ferver. Os alemães não fizeram nada. Porra, ganhou um da Alemanha, entendeu? Tipo, um negócio muito maluco. E aí, você vê Tóquio... Que eu tive a oportunidade de acompanhar a Olimpíada, mas de outra maneira. É legal pra cara... O cara chama, tem todo aquele... Mas, velho... O estádio Olímpico tá cheio. É outra coisa. Imagina. Esse 0-10, 0-1 que faltou foi do estádio lotado. É, irmão. Você tá 0-1, você passa no cara 0-25. Eu voltei... Tipo, eu tive essa lesão, né? Eu soltava lá 43 na pliometria com uma perna só. Voltei fazendo 45. Aí eu falo, pô... A gente tava na semana de amputados, ali um monte de gente. Eu falo, pô... O professor fala, você é um pavão, né? Bota a gente na pista, tu cresce. Eu gosto. Você faz parte. Eu nasci pra isso. Que bom, que bom. Então, é algo que eu senti. Eu acho que em Paris vai ser isso, né? Tipo, já vou chegar, o estádio vai estar lotado. Já vai ter essa catarse, essa emoção lá. E falando em Paris, vai chegar em... Não vai chegar só nos 100 metros, você. Vai chegar onde? Conta. Já pode falar? Tamo treinando escondido, né? Ah, é? Não pode falar, então? Então, mas não. Vamos sim, né? Meter a cara num esporte novo. Acho que quando... Aquele de aumentar um pouquinho da aposta... Uma medalha é boa, mas duas, né? Boa? Duas faz o barulhinho, né? Já pensou? Tril, bate, leva na outra. Já é um quilo no pescoço. Já é um quilinho. Só que uma já dói já o pescoço da entrevista. Fiquei imaginando, tipo... Rito um monte. Queria ter o 200 metros, né? Que era uma prova que eu tenho um final de prova bom, então... Infelizmente não vou poder correr. O revezamento acabou sendo cortado também das provas, que era uma prova muito bonita de se ver, tipo... Mais um ato político, né? O Brasil perdendo medalha, atrás de medalha. Sim, sim. Porque tinha muitas provas, muita categoria, então ia ficar a transmissão muito longa. Acabou enxugando as provas. Mas foi triste, porque a gente perdeu muito 200. A gente era medalhista em todas essas provas que foram tiradas, né? Então eu tinha a chance de quatro medalhas. Agora eu tenho a chance de duas. Duas, é? Nos 100 metros e... Eu fico brinco com meus amigos da natação. Pô, vocês ganham nove medalhas. Vocês ganham nove provas, pô? Aí é mole, filhão. É, tudo que você tem que cair na água três vezes cada prova ali, semifinal, classificatório e tal, é bem puxado. É bem cansativo. Mas, enfim... Eles treinam pra isso, né? Então aí você vai nos 100 metros e no salto de distância. E no salto de distância. Vou começar agora a próxima temporada. Que doideira, cara. Salto de distância é... É diferente, né? Completamente diferente. É, eu vou ter que saltar o... Sete metros e alguma coisinha. Sete e vinte. Pra classificar. Pra medalhar, né? Ah, pra medalhar. Ah, não miro já pra brincar, não, né? Tá certo. Esse é o Romário. Eu te chamo de Romário do atletismo, velho. Pô, legal pra cacete. E deixa eu te perguntar, de onde veio esse apelido aí? Belator? Então... Você é porrador também? Se vacilar, né? Se vacilar... Com um russo aí. Tô louco pra pegar uns aí. E o Belator vem de guerreiro, né? A mãe de guerreiro. E eu grudei nesse nome aí do latim. Falei, vou grudar nesse nome aí, guerreiro. E na hora de fazer o nome Rodrigues, era bem quase um Silva, né? Na hora do Instagram e tal. Aí acabou pegando. E já acabei me tatuando todo. Mas a galera te chama de Belator, não? Sim. Acabou virando, não sei o nome dele. Você fala, pô, seu nome não, não. Só queria ir lá mesmo. Acabou vir pegando. Eu fiquei assim, na hora da apresentação, de chamar Vinícius Belator. Vamos de Vinícius Rodrigues durante o papo. Da luta livre, né? Da luta. Pô, legal, cara. E, Vini, só pra gente fechar aqui o nosso papo, acho que é um negócio importante. Marcas, cara. Hoje você tem apoio de que marcas? Fala delas aí. Eu acho que é super importante, né? Divulgar essas marcas. Então, manda barra. É, eu comecei com o autoboc, né? Que já foi, desde os primeiros passos, literalmente, o meu primeiro passo já foi com a prática deles. E que patrocínio, né? Foi meu patrocínio. Que viabilizou tudo. Não, assim, eu falei pra eles, eu vou construir, mas eu preciso da ferramenta, né? E eles me apoiam, a gente já tem oito anos, com todas as próteses e tal. É um patrocínio que poucos no Brasil têm, né? Eu tive essa chance aí de ser apadrinhado pelo alemão. A partir daí foi meu clube, a DD, que me deu o caso de estrutura. Aí veio o Comitê Paralímpico, que já me abraçou ali em 2015 com técnicos e já... Pra base do Rio. Eu já fiz a preparação junto com a seleção, já mesmo sendo jovem. E já treino lá com o professor Amaury. Tem uma equipe gigante no Comitê Paralímpico, com fisiologista, maço, físico. Pô, a gente tá pra fazer um episódio. Um abraço aos meus fisioterapeutas aí. Lindos, maravilhosos. Não vivo sem vocês, inclusive, daquela saindo daqui, eu tô indo pra lá. A gente tá pra... Na verdade, a Luísa que ficou de fazer essa ponte. Aliás, Luísa, por favor, tá na hora de voltar aqui. Deve ser campeão mundial agora recentemente. Tá amado, caralho. Mas tá bom, parabéns, Lu. Mas a gente tá pra levar o Podesport lá dentro do Centro Paralímpico. A gente gravar lá, cara. Gravar com quem estiver passando lá. Trocar ideia com essa galera. Porque, pô, eu acho que é uma energia... Extremamente vitoriosos, né? Acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro dá um show nessa questão de apoio, de treinamento, de toda estrutura, pra que vocês consigam os títulos. Então, pô, nada mais justo que a gente ir lá e fazer essa homenagem. Trocar ideia com todo mundo que estiver lá, entendeu? Fazer um programa de 24 horas falando de esporte paralímpico. Eu, junto, conheci a Luísa lá no time da ASICS Brasil, né? Que é eu, o Luísa, a Duda e o Gustavo. A galera, opa, fechou o Gustavo. Fechou o quartetão, né? E falta só a... Qual o nome da outra? A Duda. A Duda. Falta só a Duda vim aqui. Porque dos três já vieram o Gustavo, a Luísa e você. Então, eu sou o Otoboc, sou da ASICS, tenho também o Bolsa Atleta, que sustenta o esporte brasileiro, né? Bolsa Atleta, eu sou do Bolsa Pode. O time São Paulo, que é uma bolsa do governo do estado também, que apoia os atletas paralímpicos. E estamos na meta, né? A gente encheu esse peito aqui até Paris. Bonito. Você hoje, a sua renda vem do Bolsa Atleta e desses patrocinadores? É, do time São Paulo, da ASICS, né? Ano passado, eu estava fechado até com a Aliança, também, seguros. Então, vamos voltar aí, Aliança. Vamos voltar aí, Aliança. Vamos vir para o esporte, vamos voltar para o esporte, que ajuda. Bom, legal, cara. Eu acho que é sempre importante a gente falar dessas empresas que ajudam o esporte, ajudam os atletas. São raras, né? As que colaboram, mas que são fundamentais para a gente ter resultado, para você ter uma tranquilidade de treinar, de trabalhar e viajar. Minha sorte é que eu tenho um padrão de prótese. Imagina, por exemplo, tem gente, por exemplo, o Gustavo, tem que comprar cadeira apagada, fazer transporte de cadeira, fazer vários opens, vários meetings por fora. É, com certeza o custo é um absurdo. E é tudo euro dólar, né, papai? A gente vai para lá, a gente fica cinco vezes mais pobre. É. Já não é essas coisas aqui. Fica lá mais, fica ainda mais pobre. Cara, Vini, porra, acho que o papo foi super bacana. Espero que você tenha gostado. Obrigado pelo seu tempo, né? Sei que você está na loucura aí de, apesar de ser final de ano, treino, vai sair daqui, vai para físio, que essa sua nova empreitada aí está te machucando, coisa nova, né? É, claro. A vida de atleta, dor. Que dia que a gente fica sem dor? Acho que no domingo que a gente está soltando e já volta na segunda para bater. A sorte é sua que você ainda está assim no domingo. Eu não tenho dia não, velho. Então. Não, mas não tem como. O acúmulo de dor aqui é amputado com sobrecarga de treino. Então, eu já treino aí, tipo, agora na base a gente faz seis horas por dia, basicamente dois períodos. Parabéns. Maravilha. Treina, eu falo, pô, treina para caramba, para durar 12 segundos. Então, conta a história do cara que está treinando para ser guia e era atleta e falou, meu, vocês são tudo loucos. É, eu tenho um amigo meu, né, o Jackson, chegou do Olímpico lá com 15 anos de esporte olímpico, veio para guiar, né, ele trabalha de guia com deficiente visólico, corre do lado ali no, e o volume nosso de treino é bem insano, né, tipo, então ele chegou, cara, estou com, o volume de vocês é muito alto, você está achando que o esporte paralímpico aqui é o quê? Você acha que isso aqui é ONG? É, que é high performance mesmo. Hoje elevou muito, né, de Londres, Rio, Tóquio. Pô, você está falando, 2014 o recorde era 12. 40, é, 12,40. 12,40, você já abaixou. Eu fui lá para 12, agora 12,0. Então, cara. Foi um trash talk muito bom que eu fiz com o campeão do Rio lá, hein. Eu cheguei lá, ele chegou, ai, você nunca me ganhou em jogos. Aí, o que esse cara está querendo botar pressão em mim, cara? Da onde? Eu vim do Brasil, cara, meu país bota pressão em mim desde pequeno. Ele é da Austrália. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó, seu país tem canguru, cara. Eu mostrei para ele a onça aqui, meu país tem onça, a onça come canguru. Gastei meu inglês lá com ele e falei, ó, amanhã eu vou bater teu recorde paralímpico. Olhei para ele assim, né, já mostrei. Mandou na lata mesmo? Mandei, né, um trash talk, né. Quando a Mac Grego me ensinou. Falei assim, eu vou para cima lá, bater o pé, dar uma... Meter uma relinchada do lado dele, uns gritos assim, uns taps, ele já vai ficar em choque. Carequinha, pequenininho. Aí eu dei essa intimidade boa ali. O cara chegou na moral da mudança. Não, eu sou campeão paralímpico, sou bicampeão. Falei, que legal, eu vou ser amanhã, né. Vou bater seu recorde, que você está aí 12 anos tentando, nunca correu baixo de 12. Seu trouxa. Falei, vai ficar aí meter uma rapaz em cima de mim. Pelo amor de Deus. Jogou aonde? Pelo amor de Deus. Porra, mas massa demais, vim. Obrigado aí, eu espero que você tenha curtido, cara, gostado. Pô, é muito legal ouvir sua história. Acho que é mais uma história. Acho que é meio, né, piegas falar que, ah, todo atleta paralímpico é uma história de superação. Não, toda história de atleta é de superação. Isso não... Fazer esporte no Brasil é muito difícil. Obviamente, quando você tem alguns problemas com o seu, né, porra, você tem que mudar o seu mindset, você mudou a sua vida de uma maneira melhor. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de... não têm essa cabeça boa de fazer essa troca quando acontece alguma coisa que não está ao nosso alcance. É, que não é da nossa alçada mudar. Você simplesmente pegou isso, fez da... do limão uma limonada, né, não jogou, se jogou no buraco. E, porra, muito legal conhecer mais a sua história. Já acompanhava alguma coisinha e tudo. Porra, quem puder ver, tá aqui no YouTube. Eu deixo o link aqui do seu documentário, dos bastidores do pódio. Porra, muito legal mesmo, muito bacana. Acho que a pessoa vai te conhecer um pouco melhor, vai conhecer um pouco mais da sua história. E, porra, desejo sucesso demais pra você, pódio esporte. É que o pessoal vê ali a... Conhece a gente na hora da prova em si, né, acho que a gente só aquilo ali é marra. A gente tem que ter a nossa atitude de atleta, mas... Eu sei se você chegou a conhecer o Pio, né, que foi um medalhista agora olímpico. Sim, sim. Primeiro homem a ganhar o Diamond League. E eu, na hora que eu vi ali o Pio, tava muito nessa crise minha de como eu ia me comportar nos jogos, né. Tipo, de ficar... Em Dubai eu fiquei tranquilo, relaxadão. Fiz uma saída meio merda. Tive que correr na força, não deu bom. Então, eu falei, mano, sou brasileiro, sou um cara feliz. Então, essa é a nossa essência que a gente leva pro mundo de a gente ser rosadinha e alegria, sabe. De estar ali na hora do bloco. O Bolt é bem showman, né. A gente acha que a gente tem que fazer o show. E eu cheguei lá em Toca, assim, bem tranquilo. Meti lá meu Cobra Kai, o Sayajin. Então, essa alegria do Brasil de chegar, cabelo colorido, enfim. Não, isso é... A gente contagia onde a gente vai, né. Isso contagia demais, cara. E isso eu acho que é um diferencial de atletas. Porque são atletas que fazem isso e atletas se garantem. Meu irmão, você confia no seu taco, você confia no seu trabalho, treina pra cacete. Chegou na hora. Pronto, velho. É hora do, porra, só de se divertir. A merda já foi. Agora é hora de eu, né, desfrutar do negócio. Pô, você faz isso com maestria. Eu acho que faz parte dessa parada do seu cabelo colorido, é porra do show, de... Né, esse lado meio Bolt, meio Phelps. Até o próprio Pio, né, tem um jeito todo descontraído de ser... Meu irmão, porque vocês se garantem. Vocês são bons. Vocês são bons pra cacete. Você é o marmo do mundo. E ponto. Foi como eu te apresentei, como você se denomina e é assim mesmo. WR. O quê? World Record, né? É, então. Você é o WR. Eu fiquei um ano inteiro falando isso um dia no treino, o cara ficava bravo. Pô, Vino, vamos treinar, não sei o quê. Fica quieto. Pô, WR, me respeito. Já vou. Fica tranquilo que eu vou. É, porque tem poucos recordes assim. Poucos não, né? A gente tem muito, né, no Brasil. Então, chega lá, tinha todo mundo treinando a WR medalhista. Então, só mais um. Conquistei o meu, fica na moral aí que eu vou. Foi uma coisa que eu tava com o meu avô, né, cheguei com a medalha e tal, andei de bombeiro, pô, aquela sensação de ser um cafú, né, andar de bombeiro na minha cidade, caraca, que irado. Aí chegou, pô, deixa essa medalha ali agora que isso não é porra nenhuma. Então, volta aqui, humildade. Aí eu, é isso. É lógico que, por exemplo, quando você se forma, você não fica mais, você acha mais um pouco mais inteligente, porque você, pô, você viveu um processo. É claro. E eu falei, pô, tenho oito anos aqui, eu tenho a minha medalha olímpica. Não me acho melhor do que ninguém, mas na questão física, a escola tem que ter um culhão pra ter essa medalha, né, então não é qualquer pessoa que tem, quantos são medalhistas assim no mundo, né, então eu entrei pra um hall ali, eu posso hoje sentar na mesma mesa que o Vanderlei Cordeiro de Lima, eu falei, brincando com ele, que ele é da minha cidade, né, falei, cara, aquela sua cena do aviãozinho marcou quando era pequeno, eu fiquei, eu chorei, cara, quando eu vi aquilo lá. Pô, quem não chorou? Pô, raiva, eu queria, nossa, eu queria socar aquele padre lá, no pecado, né, que ele bateu no padre, mas... Aquele podia, aquele pode. Então aquilo ficou marcado muito, o espírito daquele cara, tipo, de continuar ainda a ter pego uma medalha e foi sensacional, ele chegou lá tirando uma onda e são essas coisas que marcam, né. É, podia ter chegado puto da cara, não sei o que. Então a gente é brasileiro, esse jeitinho que a gente dá na vida é pra tudo, né. Pra tudo. Você falou aí, mas eu acho que, no meu caso foi uma amputação, né, todo mundo aí teve, depois da amputação teve pandemia e a vida era assim, né, cara, ela vem, ela tira algo da gente, né, eu, no meu caso foi uma perna, mas tem gente aí que perdeu um pai, uma mãe, tantos traumas aí que eu posso enumerar aqui que as pessoas vivem e tem essa sequela, sabe, de viver sem um pedaço da gente e hoje, hoje tá muito na moda falar sobre saúde mental e isso é um importante, né, o mente sã, o corpo sã, o esporte, então eu sempre falo pra minha mãe e minha irmã, pô, vamos fazer um esporte, não é só pra estética, se o corpo tá bem, sua cabeça vai tá bem. Então, o que me livrou, eu acho que o esporte foi uma ferramenta ali de, onde eu pude agarrar e de me reinserir na sociedade como uma pessoa, de poder ter um salário, de poder mudar a vida da minha família, conhecer outros países, né, foi o brinco que eu falava com vaca, pequenininho do interior, quando eu era pequeno, e chegou lá na Olimpíada, eu tinha que dar entrevista em inglês e eu, pô... Você só falava vaquejo? É, eu tava no Netflix em música, eu falei, pô, eu tive que gastar meu inglês todo lá, então era um mundo que eu não tava preparado, né, então o esporte me deu essa chance e, cara, eu acho que o Brasil tem... a gente fala de país do futebol, mas a gente é o país de tudo. De tudo, cara. E o que você botar a gente pra fazer, a gente é bom, a gente é bom na porrada, a gente é bom na corrida, a gente é bom em tudo, mano. As pessoas só precisam olhar com um pouco mais de carinho pra tudo, né, a gente precisa um pouco de focar, mas agora, começar a Copa do Mundo, meu irmão... A gente é carente de ídolo, meu, meu ídolo é o Senna. Pra cacete. Quem é que eu sou o ídolo? Então, Senna... Se a gente for pegar assim, o mais perto que chegou dele ali foi o Ronaldo. Senna, o Guga, talvez o Guga. O Guga, virado. O Ronaldo, né, a gente tem pouquíssimos, pouquíssimos, né. Então a gente precisa cada vez mais, dentro de vários esportes, eu agora no Atlético Paralímpico tenho você como ídolo, cara, tenho, sabe, depois de porra de conversar com um monte de gente aqui, pô, eu tenho vários ídolos no esporte. Tem gente que não conhece o Daniel Dias, irmão. Daniel Dias é o nome. O Brasil, o Daniel Dias, a galera que tem aí, a própria Verônica. Eu preciso ter um sábado, até te contando assim, agora que eu voltei do Chile, o Daniel Dias tava nessa clínica de corrida. Então eu pude ensinar o cara mais, o paralímpico, o maior medalhista do esporte paralímpico, eu pude ensinar ele a correr. E, cara, foi uma sensação muito boa, né, tipo, eu falei, pô, a água não bate, mas o chão bate, tá. Você vai sentir umas duas vezes, é diferente. Vai ver o cadinho. E ele aprendeu super bem, então, tipo, ele é um cara que queria ter essa sensação de correr, de brincar com os filhos e tal. E ele é um cara super monstro, com super coração. Ele tem 27 medalhas paralímpicas, e aquele cara, ele é a humildade, aquele... O cara é um monstro. Eu sou um cara, tipo, assim, a gente tem o nosso ego, né, mas eu sou bem tranquilão, assim, hoje, né, a gente se segura bastante. Mas eu conheci o Daniel e falei, mano, esse cara aí, cara, tranquilão. É, vamos ver se agora que ele sossegou um pouco, ele talvez veja que não pode ser possível de vir, cara, o cara, uma vida inteira nadando, pelo amor de Deus, sossega um pouco agora, vai curtir a vida, porque, realmente, 27 medalhas paralímpicas. Não é pra qualquer um. Não é. Acho que é um reconhecimento... Sim, sim. Ninguém tem mais ganho. Eu não, no pau da guiaba aí, posso ter, agora, com salto, ter seis, né. Tá bom, vai ter seis. Sim. Vai ter seis douradinhas, se Deus quiser, tudo dando certo. Vini, obrigado, cara, sucesso na sua caminhada. Paris, pra mim, de realidade, por você, então, eu tenho certeza, você visualiza essa medalhinha de ouro todo dia, né, não só olímpica, mas mundial, Parapan, Paris, e lá na frente, lá em 2028 também, tá bom? Ouro com recorde. Sucesso, amém. Valeu. E pra você que acompanha... Ah, e não esquece, vou deixar aqui todas as redes do Vini pra você seguir, também lá o documentário aqui do YouTube, pô, demais, bacana demais, vou deixar aqui o link pra todo mundo curtir, tá bom? Pra você que curtiu mais esse episódio do PodSport, não esquece de se inscrever nos nossos canais. Olá, Podcast, Spotify, Deezer e aqui no YouTube, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima, fui. Música 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 Música